Com a demissão de Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro livrou-se de seu maior rival dentro do governo. O novo ministro da Saúde, Nelson Taik, é um defensor do isolamento social. Defendeu a medida num artigo recente, no mesmo texto em que diz que a condução do seu antecessor era perfeita. Em seu primeiro discurso, porém, o novo ministro mostrou que não montará em cavalo de batalha por suas convicções. Dono de uma empresa de gestão tecnológica de saúde, Taik fez uma breve menção à SUS. Menção que colocou o Sistema Único de Saúde em pé de igualdade com os planos de saúde e os hospitais privados. Tem que acompanhar também os indicadores sociais. Por que? Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. Não deixa de ser uma evolução. No seu artigo sobre o enfrentamento da Covid-19, o novo ministro não cita em suas 1919 palavras, uma única vez, o Sistema Único de Saúde. Este que está enfrentando o tranco de toda a pandemia. Com a linguagem hermética, o novo ministro não se fará entender facilmente pela população. Mas isso, a esta altura dos acontecimentos, pode até ter contado como um ponto a favor do novo ministro. Foi a boa comunicação de Mandetta que fez dele um rival para o presidente da república. Com seus 22 ministros finalmente alinhados, como fez questão de frisar, Bolsonaro partiu para cima de seus adversários externos. Subiu o tom contra os governadores e a Câmara, onde acaba de ser aprovado um projeto de compensação pelas perdas de arrecadação de estados e municípios. 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% o contrário. Ou 99%. E os governadores, por sua vez, repensem a questão desse confinamento, desse fecha tudo. Não dá para continuar assim porque a economia vai embora. O Brasil, deixa bem claro, está certo, não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. No momento em dia, me desculpa, Rodrigo Maia, péssima a sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Muito pelo contrário. Ao acusar os governadores de cercear os direitos individuais com as medidas de isolamento, Bolsonaro mencionou o estado de sítio. Não defendeu o uso desse instrumento. Trata-se de recurso de força previsto na Constituição, que suspende direitos e liberdades individuais. Mas a sua menção no discurso não foi à toa. Foi uma maneira de reiterar a sua autoridade e intimidar governadores, prefeitos e o próprio Congresso. Ao demitir o ministro mais popular de seu governo, em meio ao momento em que sobe a curva de óbitos, Bolsonaro fez uma aposta arriscada. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Se ele perde com a demissão de Mandetta, tampouco quer que outros saiam ganhando. Parece ser um jogo de soma zero, mas não é. A conta será cobrada em vidas. E se as instituições não reagirem, será cobrada também da democracia.